Música 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 Meu nome é Terechelle, e eu sou um homem de 16 anos de edade que eu gosto de andar e bailar e também tenho um passion for fashion. Música Para modelar algo completamente novo da minha vida, também é algo que sempre me deseja. E assim, fora de bairro e bairro, não nos conmovem para invertir o sistema em algo positivo. E é uma discussão não só sobre beleza, também nos tem que achar a uma roupa educativa que está sendo forte, física e mentalmente. Legenda por Sônia Ruberti